Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério e dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente aí pra vocês, pessoal Vamos fazer uma adaptação race aí no carro do colega nosso Galera, ele deixou o carro aqui pra arrumar O que ele veio fazer no carro mesmo aí? Ele veio regular o freio de mão Ele veio regular o freio de mão, galera, o cara vai... Ele deixou o carro aqui e falou que daqui umas meia hora volta Então nós temos que correr aqui pra fazer um negócio aqui Galera, nós vamos comprar um spray do mais baiano que tiver Vamos pintar umas calotas, o carro dele não tem calota, galera E vamos deixar o carro dele race, galera, baiano mesmo Então vamos ver o que vai dar aí Vamos fazer uma adaptação xing-ling no carro dele aí Vamos ver o que vai dar, fala aí, você acha que vai dar bom? Vai ficar race, galera, vai ficar race Aí galera, esse aí é o carro, ó Tá sem as calotas Então nós vamos arranjar umas calotas velhas aqui E vamos colocar, vamos pintar de uma cor diferenciada aí Mano, o que você acha que vai fazer um, sei lá, um número na porta também, meio race? Fazer sete Um sete, né? Então vamos pintar essas calotas Não tem nada pra nós fazer dentro, mano Tinha que fazer alguma coisa dentro, Zé Ah, verdade, mano Tem umas pedaleiras aqui, vamos pôr as pedaleiras também Vai ser o ágil do Brian, galera Então vamos deixar o bagulho race Vamos fazer rapidão Antes que ele volta e antes que ele chega Vamos ver se nós achamos as calotinhas aqui, galera O que mais tem aqui é calota, né, bicho? Tem que ser uma usada, né, mano? Pra depois não estragar, né? É 15 a roda lá, é, né? É 15 O que que tem? Ah, esse aqui é usado, né? Ué Aí, as calotas pra nós pôr lá Uma do Uno Isso aqui é do Gol Nossa, mano do céu Tá, então, galera Vamos pegar essas calotas aqui E vamos fazer a pintura lá e instalar o trem Quero só ouvir, mano O homem vai matar nós Galera, dá uma ligada na cor do spray que nós comprou Olha isso aqui O roxo, velho Mano, vai ficar muito esquisito Vai ficar muito frio Pode pintar com o meu chão mesmo, Zé? Pode Vamos ver Olha isso aqui, velho Mano do céu Ele vai matar nós dois Ainda que nós tá sendo parceiro, viu, mano? Nós tá pintando Arranjou umas calotas pra pintar Podia estar muito bem pintando as rodas, né, Kikud? Fala aí É, controle Pra não deixar tão sacanagem É, então Sabotagem Nossa, imagina Mano pintar as rodas O homem vai ficar louco Você sabe que teu ar vai aparecer com as rodas azul, né? Ah, não fala isso não, Zé Pô, acho que tá em tinta aí, mano Na câmera Fica aqui, ó Fica meio Aí, ó Tava em tinta na câmera, Zé Ia ficar rola essa câmera Ô, louco, Zé Fala aí se não tá bonito, doido Tá não? Não é a cara bonita, Zé? O carro dele tá muito apagado, galera Tem que fazer um bagulho mais Ué, fala a verdade Olha aí, Zé Isso aqui, doido O cara passa na rua O cara é reconhecido, entendeu? É um bagulho diferente É um bagulho legal Olha que lindo, Zé Zé, louco, eu tô chegando a fazer no meu carro É verdade Galera Tá ligado aqui no padrão da pintura Eu já posso ser pintor, eu acho, véi Olha aí Dá uma ligada Vamos dar um acabamentinho final aqui Um retoquinho final, ó Mano, que coisa linda, véi Ficou muito bonito Rapaz Vamos deixar aqui secando agora isso aqui E vamos lá preparar umas pedaleirinhas Fazer um bagulho top lá pra ele Bora lá Vamos pegar umas pedaleirinhas aqui Fala aí, Kikuti Pega a mais blaia que tiver, mano A mais race Sempre o Kikuti derruba alguma coisa Toda vez, mano Deixa eu ver Aí não acha mais peça pra carburadora Zé Do céu Eu vou pôr no meu carro isso aqui, Zé Olha que coisa linda, Zé Tá antigo ou não? Faz tempo que tá aqui pra vender ou não? Zé, o bagulho é race, mano Tem que parafusar isso aí? É Vamos só colar, né, mano Vai estragar o pedal do cara também, né, véi Passar uma dupla facezinha aqui, ó E colar Olha aí, galera Que bagulho lindo, hein Pô, os caras vai ver ele passando Vai achar que é Olha ali, ó Olha a cor do Mini Cooper Imitação de Mini Cooper, né Do Paraguai Véi do céu Dá uma ligada aí, ó Race, mano Race Aí, galera Vamos fazer adaptation aqui agora, ó Colando com a dupla face, né Porque isso aqui, galera Tem que parafusar nas pedaleiras, né Então não vamos sacanear o cara Parafusar na coisa E deixar o carro dele tudo furado depois, né Aí já é pilantragem demais Olha aí o trabalho Olha aí as pedaleiras que vamos pôr, Zé Qual que é qual, Zé? A do freio e da embreagem é igual Só a do acelerador que muda É assim? É, é assim Nossa, vai ficar muito top, Zé Olha lá, Zé Tá ficando muito ruim isso de chumada aqui, Zé Nossa, galera Ficou muito top Olha o acelerador Então Nossa, mano Olha isso, Zé Ficou perfeito, Zé Ó O louco, mano Deixa eu até iluminar para vocês verem melhor aqui Olha a ligada Olha as pedaleiras, Zé Ficou muito bom Cê é doido Vamos fazer agora Um número sete na porta? O que você acha? Pode ser Vamos fazer um número na porta Para ficar race mesmo Aí, galera Agora vai finalizar mesmo Número sete aí, né Para comemorar O sete soco que ele vai dar em nós Nossa, mano Olha isso, doido Cê é louco Ficou perfeito, Zé Que coisa Nossa, olha isso, Zé Nossa, o sete ficou muito grande Não, tá top, Zé É, melhor, melhor Mano do céu Deixa eu filmar daqui, Zé Ô, os caras vai vir na rua Vai achar que é de corrida, Zé Verdade Fala a verdade Ô, os caras vai vir na rua Vai falar Mano do céu Esse cara faz track day com esse carro, né Só pode Faz na outra porta Faz na outra porta Olha só, Zé Ficou muito race, mano Agora vamos finalizar com chave de ouro, né Mano, vamos pôr as calotas no trem Vamos dar um zóia aqui Ver se já secou as calotas, né Tá aí, galera Tá secando Deixa eu guardar o spray Vai que não é preciso usar Pra outra Vamos ver Ô, louco, Zé Seca pouco rápido, sim Olha Olha O pintou por último, já tá seco Vamos meter mais? Então vamos É, ele vai chegar Tem que ser ano dele chegar, né, mano Então acaba com a graça Meu Deus Vai ficar lindo, hein Você viu? Mano do céu Olha isso, Zé Que desanimação Aí o número 7 Nossa Vai ficar muito top, Zé Brigoso ele não querer tirar, sabia, Zé? Olha aí, galera Dá uma olhada O jeito que tá Número 7 Olha a calota do gol O tanto que sobrou pra fora A calota do gol ficou melhor, Zé Olha lá, velho Ficou muito race Hora que o homem chegar Ele vai ter um infarto, hein, bicho Cê é louco Rapaz, ficou bom, velho Olha o rodando Ó Ficou Falei que curte Ficou bom ou não? Eu não fiz nada Galera, agora vamos ver Esperar ele chegar E vamos ver a reação do homem Ele vai ficar pistola Certeza Vai grimatar nós Galera, agora vamos ligar pra ele aqui Falar que o carro dele ficou pronto Oi Ô O teu carro tá pronto, tá? Pode entregar Tá O que que fez? Ah, só regulou lá As campanhas lá O freio de mão Pro freio de mão ficar mais altinho É o filé Mas tá o filé Então tem um minuto, tá aí Beleza, tá Falou Falou Rapaz, o homem vai ficar louco com nós Não quero só ouvir Ô, Thiago Quase que o cara sai de dentro do trem Porque você coloca o freio Eu não sabia Ele perdeu Beleza Tá louco Aí, ó Você falou aí? Tá Boa Tá 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 Ali na rua É Cara, tem mão O negócio dele de ser, mano Fez o que, mano? Vem cá ver comigo Vou matar você O que que você tá gravando? Vem cá, vem cá Vem cá, dá um olhado, Zé Ah não, viado Você quer me fuder, né, porra Ô, louco, Zé É pra sair no carro de Bahia nessa porra Olha lá, Léo, ficou top, Zé Não, não, fala a verdade, ficou massa Mas foi bom pra Maringá hoje Mas foi bomzinho Pois, Zé, vai assim mesmo, doido Você achou pai, Léo? Hã? Olha aqui, Zé Não ficou bom, Léo? Ah, vou por esse parque, então Olha aí, Zé O bagulho tá, ficou, parece Olha a ponteira, Léo Dá uma olhada na ponteira Olha a ponteira Não, não, a ponteira eu gostei Você achou top mesmo? Fala a verdade Calma que tem mais, Zé Agora mostra o toque final, Zé, pra ele Olha as pedaleiras, Zé, do céu O que você achou, Zé? Fala a verdade Como é que você se prendeu isso aqui? Hã? Como é que você se prendeu isso aqui? Dupla face, mano Tô zoando, né, parafusou, Zé Que jeito Não, parafusaram Não, você achou massa, fala a verdade Não, parafusou, mas ficou só um furinho Ficou só um furinho Não, mas fala a verdade As calotes você gostou Gostei Original Não, mas vai andar assim, mano Colocou de um jeito que não dá para tirar, Zé Aqui dá para tirar, mas do outro lado dá não Ô, louco, Léo Você achou paia mesmo, Zé? É, o bom é que ela põe a calota de cada coisa, né? Ele vai pegar as calotas original, pintar de preto e de cara Do gol, do gol Ah, de lá é Chevrolet, né, mano? Do Corsa, Zé Ah, de lá que não caiu Não, vamos deixar assim, na moral, né? Vai deixar assim Galera, no fundo, no fundo ele gostou, véi Ó, a carinha dele, ó Fala a verdade, Léo Gostou que jeito, mano? Tem uma roda de presente, você não dá para chocar Ó quem que foi o culpado ali, ó Aí, ó, 07, mano É o carro do... Do 007, Zé Ah, quem? Eu ainda falei para ele pintar as calotas de preto e tal Ele quis a cor mais chamativa Galera do céu, vamos... Vamos dar um rolê assim, Léo? Vamos dar um rolê para ver? Não, vai dar um rolê Você não vai arrancar não, fala a verdade Não, vai arrancar não Não vai dar nada Eu quebro tudo, arranca quebrando Melhor quebrar ela do que a cara de vocês Ô, louco, mano Vamos filmar a reação dos caras aqui, mano Mano, deu B.O., Zé É, galera, então vocês viram aí Ainda bem que o dono não é tão brabo, né? Fala aí, Léo Não está muito contente não, né? Que teve que... Perdeu a tarde aqui com nós Para fazer isso aí Então, galera É, o que importa é brincar, né? Dar risada Então vocês viram aí Foi só para zoar mesmo O dono... No fundo, no fundo, ele gostou, né? Fala aí, Léo Você gosta de rosa, né, mano? Ficou ali demais Ele não faz ideia, hein? Então, galera Vocês não estão ligados, galera Ele é brabo É que ele está de boa hoje Ele não está estressado, né? Então já deixa o soco no like aí, galera Para mostrar que vocês curtiram aí a trollagem E comenta aqui embaixo O que vocês acharam, galera Se a gente deve deixar o carro dele desse jeito Ou deve tirar Comenta aí Solta o comentário E fortalece aí Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Para estar entrando para a família ali É isso aí que você não vai se arrepender Tem bastante conteúdo massa Bastou de coisa legal Para quem gosta de carro E se inscreve E entra para a família com nós aí, beleza? E eu duvido que a gente vai aparecer no carro de Baiano, tá? Verdade, galera Pega esse vídeo e compartilha aí Até chegar no carro de Baiano, galera Para o menino passar a mão Um pouco de vergonha aí, beleza? Tamo junto, família É nóis Vocês sabem Nunca foi sorte Sempre foi Deus É nóis Fui, tchau! Tchau!